Os meus respeitos, saudações automobilísticas, hoje gostaria de vos revelar três segredos que podem não conhecer relativamente ao vosso automóvel Lexus. A primeira característica diz respeito à função HOLD. Se tivermos ali no painel de bordo fixada a palavra READY, quer dizer que o carro já está pronto a entrar em funcionamento. Mas antes de passarmos da posição P de PARKING para D de DRIVE, quisermos carregar no botão de HOLD. Aquilo que vai acontecer é que do lado direito surgirá essa mesma palavra com um círculo em cor verde e depois então poderemos passar da posição P para D e a partir daqui temos a função HOLD ativada. A função HOLD significa que quando tivermos a viatura imobilizada não necessitaremos de mudar a manete de mudanças da posição D para N ou para P e isto é particularmente útil quando, por exemplo, nos aproximamos de um semáforo porque se ficarmos parados perante um sinal vermelho como irá suceder agora, com certeza aquilo que vai acontecer é que não teremos que ter o pé permanentemente no pedal do travão desde que travemos a fundo, o que não significa bruscamente, significa apenas a fundo surge a palavra HOLD a cor de laranja e portanto temos os dois pés livres, o pé esquerdo que está sempre e depois o pé direito que fica retirado do travão mantendo sempre a manete na posição D é uma função útil também no caso de passadeiras porque para permitir que um peão faça a travessia podemos levantar o pé do travão podemos manter a manete das mudanças na posição D e depois basta-nos voltar a acelerar e a palavra HOLD em cor de laranja é apagada vamos ver aqui de novo aqui vai mesmo passar um peão temos a palavra HOLD em cor de laranja o peão passou e agora aceleramos e a palavra HOLD em cor de laranja desapareceu é muito útil também num parque de estacionamento quando nos aproximamos de uma cancela e do dispositivo onde vamos carregar um botão ou retirar um bilhete aproximar um cartão aquilo que faremos simplesmente é aproximarmos-nos desse equipamento depois travamos a fundo e surge novamente a palavra HOLD a cor de laranja levantamos o pé do travão não nos preocupamos em deixar a manete de mudanças em qualquer outra posição permanece na D neste caso vou aproximar o cartão a cancela vai abrir e depois basta-me acelerar e o carro retoma a sua marcha apagando a palavra HOLD a cor de laranja recapitulando se a função HOLD estiver ativada travamos a fundo surge a cor de laranja a palavra HOLD tiramos o pé do travão não necessitamos de mexer na alavanca de velocidades e mantemos a posição D ativada e depois quando assim pretendermos o carro continua sempre travado mesmo não tendo nós o pé no pedal e quando quisermos aceleramos a palavra HOLD a cor de laranja desaparece e o carro reinicia a sua marcha a maior parte dos Lexus atuais permitem o destrancamento das portas através de duas formas uma delas a mais simples é desde que tenhamos a chave na nossa proximidade é agarrar aqui o puxador e imediatamente o picolete revela que a porta está destrancada e pode ser aberta há naturalmente outra forma de o fazer desde que utilizemos a chave o telecomando e carreguemos na tecla que tem um símbolo de um cadeado destrancado e o mesmo acontece os picoletes também ficam posicionados para cima revelando que as portas estão destrancadas agora o que é particularmente interessante é que se nós carregarmos durante alguns segundos constantemente nesta tecla do cadeado destrancado aquilo que vai acontecer é que os vidros vão abrir e vamos ficar com os quatro janelas do nosso Lexus abertas entretanto se quiserem deixar na caixa de comentários algo sobre estas técnicas alguma que já conhecessem é sempre bom ter a vossa perspectiva quando o estacionamos naturalmente vamos carregar no botão de power para desligar o carro se entretanto quisermos permanecer no carro e abrirmos a porta aquilo que vai suceder é que vamos ficar a escutar um aviso sonoro que se pode tornar um pouco desagradável e se o quisermos desativar podemos naturalmente fechar a porta e depois voltar a abri-la mas também para desativar esse aviso sonoro podemos utilizar aqui este interruptor de batente e pressionando obtemos exatamente o mesmo resultado e o alerta deixa de se ouvir eu peço imensa desculpa bem ajam muito obrigado tchau